Venhamos para o final do nosso conselho da ceia. E eu gostaria de agradecer a presença do nosso entrevista, Thiago Neves. A todos aqui que já foi, Valdeira, Marcelo, Álvaro, Davi. Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada a esse pé que vocês nos proporcionam. E nós vamos encerrar com uma música que diz assim Vamos em hebraico, que significa Quão bom seria que todos nós vivêssemos em comunhão e em unidade. Que essa seja a mensagem do nosso cérebro. Nós vamos viver em comunhão e em paz uns com os outros. A todos aqui que já foi, Valdeira, Marcelo, Álvaro, Davi. A todos aqui que já foi, Valdeira, Marcelo, Álvaro, Davi. A todos aqui que já foi, Valdeira, Marcelo, Álvaro, Davi. E se abre, semaça ligeiro, pochheim, Sebeça ligeiro, sebeça ligeiro,zanete a chifra. Sebeça ligeiro, teomeça ligeiro, que o brava! Obrigado.